Acervo News.net Vem, vem, vem dançar Só solta o corpo e deixa o sol te levar Vem, vem, vem dançar Só solta o corpo e deixa o sol te levar Esse novo movimento é tão fácil de aprender Mexe, remeche, balança Essa dança é pra você Que gosta de arrochar, de se divertir Manda a tristeza embora e vem fazendo assim Esse novo movimento é tão fácil de aprender Mexe, remeche, balança Essa dança é pra você Que gosta de arrochar, de se divertir Manda a tristeza embora e vem fazendo assim Solta o corpo e se jogue na dança Mexe, remeche, balança Solta o corpo e se jogue na dança Vem, vem, vem dança É só soltar o corpo e deixar o sol te levar Vem, vem, vem dança É só soltar o corpo e deixar o sol te levar Esse é um novo movimento, é tão fácil de aprender Mexe, remeche, balança, essa dança é pra você Que gosta de arrochar, de se divertir Mandar a tristeza embora e vem fazendo assim Esse é um novo movimento, é tão fácil de aprender Mexe, remeche, balança, essa dança é pra você Que gosta de arrochar, de se divertir Mandar a tristeza embora e vem fazendo assim Solte o corpo e se joga na dança Mexe, remeche, balança Solte o corpo e se joga na dança Mexe, remeche, balança Solte o corpo, se jogue na dança Solte o corpo, se jogue na dança Solte o corpo, se jogue na dança Solte o corpo, se jogue na dança